Importação direta de mármores, cada pedra gente, a Atene, eles conseguem manter esse preço sim. Além de importação direta, eles tem também as pedras de granito com preço especial, tudo padrão exportação. Todo nosso granito selecionado a dedo, padrão exportação. E essas peças diferentes aqui, olha os quadrinhos. É uma exclusividade da Atene, esculturas gregas pintadas à mão, peças belíssimas. As coluninhas também, né? E o preço de importador, vem até aqui, vale a pena, é uma super lembrança, um super presente. Você vai valorizar mais a sua casa e vai presentear com muito bom gosto. Agora vamos dar uma olhadinha nos preços, olha só, cinza real, 30 por 40, granito por R$ 35,90? R$ 35,90, preço antigo, R$ 39,80, repara que está listado. Olha só, gente, promoção também no Bé de Ipanema, R$ 30,40, R$ 39,80 o metro quadrado, está mais? Metro quadrado. Ô, está valendo a pena, hein? Quem não vai deixar a casa mais bonita agora com essa promoção? Quem não vai deixar a casa mais bonita? Aqui na Atene você vai ser atendido por arquiteto, estraga a planta ou as medidas da sua reforma. Agora aqui, gente, tem Mármores, olha só o preço especial do Branco Taços A4, R$ 15,30. A R$ 19,80. Atenção, gente, o material é de primeira qualidade, brilho, acabamento padrão, a quantidade que nós portamos é muito grande e facilita o preço. Esse aqui, qual é essa, Márcio? É só correr pra cá, a loja é linda, gente. Segunda, seta das nove e dezenove, sábado das dez às dezessete horas, Avenida Pacaembu, mil e quatro, no Pacaembu, telefone 3662-0888. A Atene, qualidade, sua casa vai ficar maravilhosa. Tem. Tem.